Música 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 Ora, pois vos acharada tudo bem? O meu nome é Joe Font E estamos aqui para mais um videozinho de Chivalry O que é que eu vou escolher agora? Música 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 Então pessoal, como é que está a ser a vossa tarde? Está bacana? Espero bem que sim Acho que me responderam todos que sim Música Música É sério que vai mudar de mapa? Música Música Ok Ok, então agora vou defender Ah não, f*** it, vou atacar Vou Vou Este mapa outra vez Mas porquê que isto é sempre os meus mapas? Ok Tenho que reduzir um bocadinho a sensibilidade, já reduzi Sim, porque eu tenho um rato super bacana Para reduzir a sensibilidade Para quem não sabe é um cyborg E para quem não me conhece Vá ver a internet Ah, mas bem Então vamos lá ver se conseguimos fazer um score Um bocadinho melhor do que o que temos feito até agora Eu tenho jogado bastante e tenho até Conseguido alguns scores, mas depois nunca gravo É engraçado que sempre que gravo Sempre tenho piores scores Ah f***-se, então mas F***-se já um gajo aqui, filha da mãe Ah Bora lá Ah pessoal, eu queria agradecer Porque é assim, eu estou a gravar este vídeo Principalmente porque Olha, vem um subscritor meu jogar comigo o jogo Bacana Pessoal, eu tive um excelente feedback Nesta série Pessoal Eu tive um excelente feedback nesta série Pessoal Ai não Ai como é que me está o rato todo demorado Eu quero é... É isto... Não, eu quero esta espada A grande E estas cenas Eu tive um ótimo feedback pessoal Vocês disseram que adoraram o jogo Que queriam mais vídeos do jogo E por isso eu... Eu decido gravar e me senti muito motivitado Para gravar E então aqui estou eu Ora bem, vou partir os ossos todos Provavelmente não parti, parti Ora bem... Isto está-me com um bug qualquer Que eu não consigo ver a vida, mas está-se Porque já não tenho sprint Não me deixo ver o sprint não é nada Tu és da minha ou és do quê? Tu és da minha ou és do quê? Não és da minha, está-se bem Vais apanhar com uma destas Ih, não apanhou Toma Um já foi De onde é que eles estão a vir? Eu nem os vejo Já estou aí a soro já Não sei se recuperar a minha vida Mas é que isto já não diz o Stamina Que por acaso não reparei se me estava a dizer o Stamina ou não Mas acho que sim Ora bem... Vamos então aqui a procura de mais algum gajo Olha... Meu amigo, é assim... Tu... Oh foda-se Oh... Acho que acertei no da minha equipe não está-se Ah foda-se Ah foda-se Ah foda-se Ah foda-se Ah foda-se Ah foda-se Tinha foda-se Foda-se Nova palavra Foda-se Ok O que é que é aquilo? É uma forca? Afinal não é uma palavra Eu queria dizer mesmo que era forca Exatamente O que é que eu não estou a fazer? Ah ok Ahm... E olha um... Uma coisa aqui Um leitão Um porco Exato Porque os porcos fazem barulho de metal Exatamente Faz todo o sentido Este jogo faz todo o sentido Ok Bué tendas aqui Será que dá para entrar nas tendas? Nem sequer dá para passar para ali Bué da real Porque nas tendas nunca se dá para passar para ali Óbvio Opa O que é que foi o que me matou? Filha da mãe Ainda saí com Inchada na mão Mas o que é? Pensas que és agricultor ou o que? O que é isto? Mas está tudo maluco Estão a gritar os ouvidos Au Au foda-se Voltei a dizer foda-se Voltei Foda-se Voltei a dizer foda-se 1 de 4 Ok Já voltamos ao score manhoso de sempre Hum Mas Mas sim E Será que eu posso Não devo poder Mas O que eu queria era ir ali para a catapulta Ih meu Este gajo tem um Excalibur Oh carasso O espada é maior do que o gajo Olha Tu Tumbas Já mamou Estás a disparar Estás a disparar Estás a... A espadar para o ar Tenho a emoção que sou sempre da equipa azul quando jogo isto Não sei porque Acho que poucas foram as vezes que eu fui da equipa Não peirão Não Olha cá está Oh foda-se Shhh 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 Yeah eu tenho aquele Aquele colega meu Colega não Aquele subscritor meu Está aqui também na equipa É este Rodrigo o bárbaro Hum Hum Vote yes Insert Insert Se bem Insert não é isto Ok É isto O que é que a minha tecla de insert? Ah não está tudo bem Foco Foco outra vez Estou-lhe a dar com o foco hoje Bacana Começou a dizer foco nos meus vídeos E fiquei preso na parede Excelente Hum Ok Engraçado porque os gajos aparecem entre as costas Não sei como Fui para aqui e de repente Tenho que ter os gajos atrás Mal 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 Olha olha Eu não aviso Eu não digo Eu não digo Shhh Shhh Que score de caca A série pessoal 2 de 6 Que horror Já começa Já está aqui o suscrito meu Como podem ver Um gajos Que coisa Vou lá Só uma cena Depois é um bocado spammer na Steam Está-se bem Portanto Ai peças Eu sei que fazes vídeos Mas Não precisas De De estar a A spamar na Steam Se for chover Olha Mas o que? Au Ui Aquele gajos grita-me tanto Porra Gajos da 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 inchada Pá Chato da merda Filha de uma Porra Foda Sei que Às vezes dá-me vontade De sei lá o que Os gajos têm uma caga do caraças Os gajos são uma penha das costas Agora vou pelo outro caminho Que eu já estou farto de relief Voltei a ficar ali com um glitch Tenho que ir ali para as torches Olha Olha Não está aqui ninguém O que é que eu tenho que fazer aqui? Pegar nas tochas? É o i, não é? O que é que eu tenho que catear? Burn Ranry Ok Fazer isso Ok Não funcionou Vamos então aqui buscar mais umas tochas Ah não Aquela está muito longe Fuck Já está outra vez Fuck Opa 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 Foda-se 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 Que os gajos não eu não tenho hipótese meu Vou levar uma martelada na fuça que até andei de lado Já me voltei a distrair com o tempo Portanto não sei se este vídeo está longo ou curto ou Caralho que o foda O que é que eu foda? Bora lá Fogo Pai que isto... Aquilo gajo do martelo... É o do martelo e o da enxada Mania de... Não é enxada é forquilha What the fuck Tive o vídeo todo a sair enxada Olha... Tu... Pai... Tu... Pai... Tu... Pai... É assim... Não sei para onde é que tu estás a ir... Olha... O do martelo... O do martelo... O do martelo... O do martelo... Foda-se... Que caralho... Os gajos salva sempre... Matam-me... Que raiva... Filha da mãe... O que é isto? 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 O score 2 de 9? Pai... Por amor de Deus! Que vergonha! 개인 raiva! Aaaaaaaaaaaaa Ahh... ah... Tu já... Vai... Vai... Desce? É sério? Que foi o mesmo gajo? Olha a minha cabeça a regular What? Como é que se fala? Deixa eu ver se é o K. Não. Eu quero ver como é que se fala. Desculpem lá se isto. O meu rato fica todo mamado. Não é isto. Keybindings. Ou keybind. O que é. A sério. Mesmo quando eu estava a ver aquilo. Excelente. Podia-me deixar com as opções abertas. Olha agora vou. A mudar-me de equipa. Ok. Vou com este gajo. Não. Vou evoluir aqui. É vou com esta cena. E com isto e com isto. Foda-se. Todo mamado eu. O meu rato fica todo marado no menu. Não sei o que é que se passa. Eu acho que é do meu sistema operativo que está mal instalado. Ou eu tenho que o instalar outra vez. Provavelmente vai ser este fim de semana. Estou farto disto. Os meus jogos não conseguem correr como deve ser. Eu sou vermelho agora. Opa. Aquele já foi. Tu és a minha não és? Só para saber. Meu amigo. Para onde é que tu ides? Hum? Queres-me contar? Para onde é que tu ides? Hã? Hã? Mas o que? Não. Para onde é que tu ides? Foda-se. A sério que me vais matar e estás a soro? Não consigo acertar. Foda-se. Ok. Vou-me dar de... Ok. Este gajo. Com uma espada grande. Só me faltam 12, 100 na espada. Acho que é kills. Acho que isto é kills. O gajo estava a soro e matou-me. Excelente. Ah foda-se. Este gajo está quieto. Olha. Este gajo já me deu. Pumba. Foi só. E eu? Nada. Vou-me dar. Vou tentar dar-lhe uma agora. Destas. E depois acabamos o vídeo. Porque... Tenho a sensação que isto está a ficar já um bocadinho. Foda-se. Pumbas. Vem? Não consigo matar nenhum gajo. Nenhum. Porra, pá. Que vergonha. Bora lá. Que nuvalhão que eu sou. Está quieto. Está quieto. Foda-se. Se eu volto a morrer desta maneira... Ele já foi. Olha. Foda-se. 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 Foda-se, filho de uma puta, caralho! Porquê que eu estou com a espadinha pequena? Bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Já me irritei completamente com estes gajos. Mas pronto pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Se foi muito grande ou muito pequeno eu não faço essa ideia. Porque eu realmente... Vou matar um, não vou? Vou-te matar, não vou? Aleluia. Ok, matei um. Está a outra. Ok, matei dois. Da minha. Matei dois da minha. Oh não. Acho que é free for all. Fine. Bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem um... Estou a brincar pessoal, eu nunca vi isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado pessoal e uma continuação de uma... Boa tarde. Até a próxima pessoal. Tchau. 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 Tchau.